Bem-vindos a mais um vídeo do canal e sabe o que tá chegando, gente? Sim, o dia dos namorados. Então eu quero saber quem tem namorado e quem não tem também, né? Porque aí, mais uma chance de se presentear. Olha, a gente tá preparando caixinhas rechadas de itens de papelaria. Tá uma bagunça aqui e a gente vai mostrar todos os bastidores pra vocês. Meninas aqui e Giovana fizeram vários kits. Tem com paletinha, tem esse aqui pastelzinho, tem vários. A gente não sabe quais vão ser cadastrados ainda. A gente vai tudo cadastrar aqui na nossa plataforma. E fazer tudo certinho. Além disso, a gente também tem as bags, que são essas sacolas aqui lindas, que também estão recheadas de produtos. E em instantes, não. Hoje ou amanhã ou algum dia, elas vão tudo pro site. Beijo, Giovana. Que kit é esse? Ai, então, eu tô querendo fazer um do Mickey. Aí eu botei coisas do Mickey e coisas não do Mickey na temática, tipo preto. E essa flare, gente, porque eu sou apaixonada por flare. Aí aqui puxando pro tom das canetas. Esse aqui que é novidade da Dac. Lindo. Que é o ficharizinho, o caderno da Tilibra. Porque esse aqui vai dentro da sacola, então vai ser um kit maior. Lara, me conta aí. Cadê que chegou da... Esse é a sua caixinha. Minha caixinha. Caderno smart. É sacolinha. É sacolinha. A borracha. Vou colocar. Hum, vai ficar bem bonito. Ó, tem esse aqui também, que é então pastel, ó. Bota aqui o meu bocadinho. Ô, ficou bonito também. É. Tá lindo. Ai, eu ia falar pra você colocar isso, mas eu vi que tava aqui. Eu olhei aqui. Vou falar aqui. Não sei que dia a gente vai publicar esse vídeo, mas a intenção é de já colocar no site pra vocês já garantirem o presentinho de Dias dos Namorados ou de amor próprio, né, gente? Porque a gente também merece o presente. Agora que a gente definiu mais ou menos os kits, a Bárbara tá ali tirando, avaliando no sistema, né, pra ver se vai dar ou não, dependendo da quantidade nossa do estoque. Mas, assim, tá bem eclético, tem pra todos os gostos. A gente quis fazer bem diversificado mesmo, uma paleta de cores bem sortida, ó. Deixa eu ver um aqui que eu que fiz. Eu fiz esse aqui, olha só que eu achei lindo. Tem dois post-its. A gente ainda não sabe ainda se vai ser, né, porque tem que ter a quantidade disponível em estoque. Esse aqui foi Larissinha, esse aqui foi Lara que fez, todo metalizado. Esse foi Larissa também. Aí a gente também vai fazer as bags, as bags vão ser maiores. Aí a gente tá fazendo uma coisa bem eclética também, ó. Com coisinhas da Fizz, com cadernos, folhas reposicionáveis. Esse aqui foi o da Lara e tem mais ali também. Antes, vou fazer o quê? Vou ganhar um cafezinho, porque a gente acabou de almoçar. E eu ainda não tomei meu café. Galera, você tá aqui tirando a foto. Cadê? Deixa eu ver esse kit aí. Esse kit aqui, ó. Ele ficou R$82,90. Incrível. Tem 10 unidades só dele. Nossa, ficou lindo. Adorei. Olha que gracinha. Ficou muito fofo. Ficou linda a paleta de cores. Amei. Gente, agora a gente já definiu quais kits que vão ser. A gente montou vários. Aí a gente fez uma votação aqui na equipe. Pra ver quem... Quais seriam os mais bonitos. Olha o papel de tido que vai em todos os pedidos da site. A partir de amanhã, já? Acho que já. Olha que linda a gente. Ai, tá animada. Muito lindo. Sério, muito lindo. A partir de amanhã já vai assim, temático. É só um amor e nada mais do Bloody Recording. E aí, a gente já decidiu os mais bonitos. Colocou uma mediazinha de preço, sabe? Os preços assim, tem uma caixa com carandache. Que de R$527 vai pra R$399,00. Que vai R$1,849,00 rosa. R$2,888,00, uma rosa e uma branca. E duas lapiseiras R$888,00, uma rosa e uma branca. Tem uma unidade desse kit só porque... Pra fazer loucura, né? Não pode fazer tanta loucura. Agora, olha só o que eu vou ter que fazer. Vou ter que guardar tudo de kit que a gente montou. E não vai usar. E como a equipe está toda ocupada. E eu tô aqui fazendo mídia. Quem vai guardar essas coisas sou eu. E é assim, né, gente? Não existe o robozinho. Ai. Que guarde as coisas. É tudo no manual mesmo. Vamos lá. Coração de diamante. Rosé. Coração de diamante. Essa daqui, agora eu tenho que saber. Ah, essa aqui é das cores antigas. Aqui atrás. Ai, meu Deus. Deixa eu separar aqui. Essa aqui é brush, metálica. Aqui fica aqui pertinho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é... Estamos indo pra caixa número 2. Nós vamos mostrar pra vocês a caixa número 1. Que já está prontinha aqui. Elas aqui. Inclusive, ó. 1. Vou abrir pra vocês verem como que ela está. Tcharam! Gente, é do Mickey. Ela é inspirada no Mickey. Tem esse post-itzinho aqui, ó. Tem um tamanhozinho muito bom. Você também consegue usar ele como flag. Carandache, que não podia faltar. Marcadeza vermelho. Dois marcadezes em glitter. É caneta borracha. Gente, olha que incrível. Tem uma... Ui! Uma borracha profissional da Estébola. Deixa eu fechar. E a inspiração dessa caixa é essa daqui, ó. Aí agora... Essa aqui é a 2, isso. Aí a Lara tá pegando agora os itens. Mas olha que gracinha. Ela toda neon. Rosa. Com um coração de diamante ainda, gente. Quando esse vídeo for postado, já voltou todas no ar. Então você já pode estar correndo pra já escolher a sua caixinha favorita e já garantir a sua. Olha, gente. Essa daqui é a segunda caixinha. Olha como ela é linda. Falta quais itens aqui? O mini estilete. E a fitinha de coração. Deixa eu fazer uma aqui. Quer montar? É só uma aqui, só pra mostrar. Ih! Isso aqui não... Então, gente, a gente vai arrumar. Aqui, ó. A fitinha decorativa de coração é igual a um corretivo em fita, só que a fitinha de decoração você pode fazer... Qual o nome daquele negócio que você faz decoração de caderno? O estilete. É Bullet Journal. Bullet Journal. Pode fazer títulos. Eu acho que o estilete vai... O estilete vai pra baixo? Eu mudei. O estilete vai pra baixo. O estilete vai pra baixo. As minhas vão arrumar aqui certinho, mas olha só. Não ficou a coisa mais linda essa caixinha? Não. Peguei até pra caixa 3, mas isso aqui é a caixa 4. Olha. Vem com um bloquinho de to-do list. Uma flagzinha pro ar. Um bloquinho fácil de acontecer. Uma caleta 05. Gente, essa caleta é tão boa, tão boa. Você pode achar nada por ela. Rosa e roxa. Ou lilás. Colinha. Colinha. Gente, essa cola... Não é qualquer cola. É uma cola transparente e azul, simplesmente. Porque é uma cola branca. Você pode ter uma cola azul. Quick Dry. Transparente. Aí uma Quick Dry, que é... Seca muito rápido. Uma lapiseira super clipe, que é um clássico da Pilot, ó. Essa daqui é 05. Olha que incrível. Olha que incrível. Pronto. Essa corzinha tá linda também. E a Quick Dry é essa daqui, ó. A tinta dela é azul mesmo. Só que ela é conhecida por ser muito rápida e tem gripezinho aqui também. Tá bom? Tudo isso... Você já tem o preço aí? Não, né? Não. Os preços são disponíveis lá no nosso site, gente. E tcharam! Já todas cadastradas aí no site. Inclusive, várias já foram vendidas. Nosso toque já tá diminuindo. E é isso. Ó, caixa de 1 a 9 formada por a campanha de Dia dos Namorados. Amor próprio também. E, ó. Uma mais linda que a outra. Fechou? Como vocês podem ver, ó. Cada um tem um valor. Ou seja, tem pra todo tipo de gosto. Essa daqui, gente. Simplesmente, perfeita. Olha isso daqui. Incrível. Tem uma 849 e duas... Mas só tem uma unidade dessa. É. Essa aqui. Ó, uma unidade. Essa daqui... Olha isso, gente. É uma 849 e quatro 888. Eu acho que só essa caneta aqui no site é uns 200 reais. Eu acho que é também. Acho que é 250. É. E, olha. Aí tem pra todo gosto. E estilo. Já corre pro site. Já garante a sua preferida. Lembra das bags que eu mostrei no início do vídeo? Gente, ó. Já tem aqui os seis kits que vão ser também com valores variados. E aí você pode escolher o seu preferido. E, ó. Tem muita coisa nessa. Porque aquela sacola é grande. Aí cai bastante coisa. Tem fine liner nova da Stettler. Olha que linda. E ela é 03, tá? Tem marca TES. Olha essa borracha aqui que você vira. Aí vira um... Ui! Um ovinho. Esse daqui, ó. Todo metálico. Essa caneta aqui, ó. Ela escreve diferente do papel branco e preto. Tem a caneta branca que você vai usar no bloquinho preto. Inclusive, esse aqui também fica perfeito. Esse lápis ficou. Fica perfeito lá no papel preto. Grafite. Cadernetinha da mármore. Esse aqui tem o estojo. E vários itenzinhos neons. Esse aqui tá todo amarelinho. E é isso, gente. Já corre lá no site. Já garante a sua. Olha isso. Que perfeito. Uma caderneta da Pantone. Calma aí. Bloquinho de coração. Esse marca TES, o pastel da Stettler. Que é muito bom. E pra ir junto com ele, essa caneta fine liner da Stettler. Também no pastel. Aqui tem um bloquinho. Checklist. Caneta fine liner da Faber Castell. Que é muito boa. E essa paleta aqui, ó. De Tom Sirius, tá linda. E um bolsinho azul. E aí, que se a gente voltar todos no site quando esse vídeo subir. Espero eu. Senão, vocês me perdoam. Comenta aqui o que vocês gostaram. Se já garantiram de vocês. E qual foi a preferência de vocês, tá? Tchau.